E vamos passar pra Victoria's Secret, que é outra loja que assim, nossa né, desejo da mulherada As pessoas vendem Victoria's Secret aqui pelo olho da cara, pois é Tem coisa cara? Cara, cara não Por exemplo, vou mostrar aqui uma blusa que eu trouxe pra minha irmã Ela é tipo um pijaminha, é tipo um pijaminha É... Custou 2 dólares e 99 Uau, mas é uma Victoria's Secret, né gente? Porque a minha irmã não é muito de creme, de perfume, nada disso Tanto que, minha irmã já viajou, né? E aí assim, toda vez que ela viaja, ela traz um monte de Victoria's Secret, né? E aí assim, depois que passa um tempo, ela me dá um monte E depois de um ano, ela me dá todos os que ela trouxe pra ela É muito engraçado, gente Porque assim, ela não usa, aquilo fica lá decorativo Sabe item decorativo em cima da pia? São os cremes da minha irmã E aí depois ela acaba me dando tudo Então eu não trouxe creme pra ela E trouxe cremes, né? Victoria's Secret Trouxe do pequenininho 1 dólar Pois é Trouxe isso daqui, que é tipo um perfuminho Ele é um spray Com glitter, né? Pelezinho leve, sabe? Lindo, aquela pele maravilhosa Pois é Ele é cheiroso Com glitter Victoria's Secret E 1 dólar É super baratinho Então trouxe pras minhas amigas Que algumas vão ver esse vídeo Vão saber o preço Mas eu não tenho esse problema de dizer que eu trago presente caro Porque olha só Não, eu não trago presente caro Quem tá esperando presente caro, meu amor Compra passagem Vai lá comprar seu próprio presente Porque eu que não vou trazer pra ninguém Porra, não compro coisa cara pra mim Eu vou comprar coisa cara pra dar de presente Trouxe uma paleta de maquiagem Pra dar pra minha filhada, né gente? Aí não foi de 1 dólar, claro Porque eu não achei, tá? Porque eu não achei Porque tinha assim, aquelas paletinhas pequenas, né? Com 2, 3 sombras Aí eu falei, ah não Tem que levar uma com bastante cor, né? Bastante diversidade Coisa de papelaria lá é muito baratinha Então eu trouxe Que aí eu vou dar Pra minhas Vou dar pras minhas irmãs Vou dar pros meus filhos Vou dar pra Kelly Que é professora Ela adora também coisa de papelaria Comprei uma caneta linda pra Kelly Foi uma das coisas que perdeu Não sei se fui eu que perdia Mas assim, as canetas lá Super diferentes Coisa de papelaria a gente tem aos montes Tudo por 1 dólar É tudo assim, bem baratinho mesmo Pros meus filhos E pros meus sobrinhos, né? Porque eu tenho dois sobrinhos Que tem assim, a mesma idade dos meus filhos, né? Eu e a minha irmã do meio Nós engravidamos juntas As duas vezes Então eu trouxe Pra eles colocarem no Natal, ó Os dois adolescentes É uma caveirinha de Natal Ai que linda Uma pro Luquito E uma pro Dandam E trouxe Pro Cecelo e pro Lipo Que são os mais novos Uma do Mickey, né? Mickeyzinho de Natal Trouxe uma pra cada um também Aí trouxe uma camisa Do Snoop pro meu cunhado Também assim, Natalina Camisa é tudo 5 dólares, tá gente? Trouxe Essa daqui foi a única coisa Que eu encontrei de basquete, ó É o perna longa Né? Jogando basquete Aí trouxe pro Klaus E trouxe pro Cecelo O tamanho do Dandam não tinha Trouxe uma do Garfield pro Klaus E trouxe uma Hakuna Matata Que o Klaus adora O Klaus quer até fazer uma tatuagem Com isso Então trouxe também pra ele Trouxe uma blusa do Mickey Também comprei na loja No Outlet da Disney Uma camisa Que é num modelo Que o Klaus gosta Que é assim A manga de outra cor Sabe? Ela não é assim certinha A nossa manga daqui, né? Aquela manga assim Envezada, né? De outra cor É um modelo tipicamente americano O Klaus adora Aquele modelo de camisa Aí eu trouxe pra ele Tá com ele hoje Trouxe o perfume do Klaus Que aqui custa o olho da cara Lá também não é baratinho Não é 20 dólares Não, não é 20 dólares Mas assim É bem mais barato do que aqui Trouxe pro Klaus Um relógio Que também tá com ele Também foi barato Comprei no Walmart Trouxe pra ele Um relógio E trouxe pro Cecelo Um relógio do Pokémon Ele adorou também Trouxe coisinhas Pros gatos e pro cachorro Tanto que ele tá pulando aqui toda hora Por quê? Porque eu trouxe o esquilo Que já tá nojento, ó É o esquilo Ele tem Ele tem uns apitos dentro dele, né? Então ele morre É um esquilinho de pelúcia É um dólar Ai, que gracinha Calhão Cadê o esquilo, filho? Calhão? Ui, amor É o seu esquilo Dá pra mim De um monte Vai pegar Vai Não precisa trazer de volta, não Eu não quero esse esquilo Esse excelento Trouxe o esquilo pra ele Ele amou esse esquilo Trouxe umas bolinhas de guiso Pros gatinhos O pacotinho Custou um dólar São seis bolinhas Eles estão com duas aí Dei uma pra cada um Eles ficam brincando toda hora Daqui a pouquinho vai perder O cachorro já vai destruir Enfim, mais um pacotinho É um dólar Aqui a gente não encontra Brinquedinho assim, baratinho Trouxe uma coleira É, brilhosa Também com guiso Aí trouxe Essa luzinha de Natal Gente, essa luzinha de Natal Que eu tava crente Que era pra árvore, ó Não, ela não é pra árvore, gente As pessoas usam isso lá Quando eu comprei A menina falou assim Eu comprei no parque, né? É a luzinha do Mickey mesmo, ó Essa aqui custou 12 dólares Mas, poxa Ela tem guiso em todas as bolinhas É uma bolinha do Mickey E é pisca-pisca Eu falei, ah, vou levar Vou pagar, né? Mais de 10 dólares Eu vou pagar Falei, sem problemas Apesar dela ser pequenininha São poucas lâmpadas, né? E aí ela perguntou pra mim Quer que eu coloque? Eu falei, não Quer que eu coloque? Aí eu reparei que assim Todo mundo usa isso daqui Como se fosse cortão Na verdade, esse pisca aqui Lógico, depois as pessoas Devem até colocar Dentro de casa Na árvore Imagino eu, né? Mas todo mundo usava Como cordão, né? Ah, eu achei o máximo Mas não fiquei usando ele no parque Porque eu não queria Que a minha luzinha De pisca-pisca do Mickey Acabasse E aí no parque do Harry Potter O Klaus é apaixonado Por Harry Potter Eu também adoro Mas assim, confesso Que eu não sei metade Daquilo que ele sabe Até porque assim O Klaus Ele leu todos os livros O Klaus tem aquelas coleções Fechadas, sabe? É, enfim, né? Então eu tinha que fazer Alguma coisa de Harry Potter É uma historinha que eu amo É, eu vou dizer Que é uma das partes Mais bonitas Se não a mais bonita De todos os parques É, a parte do Harry Potter É realmente assim Uau, sabe? É uma coisa assim Surreal Surreal Na loja de doces Do filme E no caso do parque Tem de papelão As embalagens E eu trouxe as de lata, lata Porque aí vai durar mais Trouxe um sapo de chocolate Que lógico A gente já comeu Aí aqui dentro Vem as figurinhas Klaus Trouxe os feijõezinhos De todos os sabores Também latinha Não trouxe a embalagem De papelão Porque aí assim Depois que comer Pode guardar a latinha Ela é muito bonitinha Os feijõezinhos De todos os sabores Sim, tem todos os sabores Inclusive aqueles Horrorosos Tipo cera de ouvido Vômito Tem também Trouxe uma varinha Para os meus rapazes Para o Klaus Dandam E para o Cecelo Claro Uma varinha Ela é de chocolate Então assim Todo mundo comeu Sua varinha E aí no Walmart Eu encontrei Tênis de basquete Da Andy One Que é uma marca bacana A 14 dólares 14 dólares Gente Dá menos de 100 reais Então assim Aqui no Brasil A gente não encontra Um tênis de basquete Por 100 reais Sabe Em lugar nenhum Em lugar nenhum Eu consigo achar Um tênis de basquete A 100 reais E por menos de 100 reais Foi 14 dólares Eu comprei Tênis de basquete Para os meus filhos De uma marca legal Ou seja Para eles baterem Nos treinos Os meus filhos Treinam todos os dias Ou seja Eles gastam tênis Para caramba Então assim Foi um achadinho Foi um mega achado Tinha preto Tinha branco E tinha preto O mesmo tênis Então eu comprei Preto e branco Para cada um dos meninos 14 reais 14 reais Deu 28 reais Dois tênis de basquete Para cada um Para os treinos E comprei na loja Da Nike Alguns tênis Que eles queriam Bem O Marcelo Que é o meu mais novo Ele calça 36 E 36 Lá fora É um pé infantil É o último número Do infantil Ou seja Os tênis de basquete Para adulto Eles começam No número 37 Então os tênis Que ele queria O mais novo Não tinham Para o pezinho dele Eles queriam Tênis de jogadores E eu fui procurando Ia fazendo vídeo Na hora Gente esse daqui Gente esse daqui Esse daqui é do fulano Esse daqui é do Enfim E aí conseguiu um tênis No pé dele Né 36 É do Lebron James Era o único Que tinha de jogador Para o pezinho dele Né Que está certinho No pezinho dele Ou seja Ele está usando agora Esse Aí o mais velho Queria também Mãe eu também quero Esse do Lebron Ele está lindo E tal Mas ele não tinha Para adulto Ele só tinha Até 36 Ele é Lebron James Infantil Então Só pude trazer Para o Cecelo Esses daqui Eles são mais caros Eles custam Cerca de 50 dólares Né De qualquer forma Não é o mesmo preço Aqui do Brasil Tá Primeiro que no Brasil A gente já não encontra Né Uma grande variedade Né Não encontra assim Os tênis dos jogadores E o tênis dos jogadores E Daniel também quis Um do Lebron Que é esse aqui De sola colorida Ele é preto E Ah sei lá Ele tem uma linha Aqui meio amarela Não dá quase para ver Né Ele parece todo preto Mas não é não Esse outro aqui Ele está É No número 37 Ou seja Cecelo vai conseguir Usar ele no ano que vem Né Porque pé de criança Cresce assim Né Meses Então ele rapidinho Vai estar usando esse daqui Que era o tênis Que ele queria Do Que era do jogador Que ele queria Que eu não lembro Do nome agora Né Trouxe as bolas Claro né Porque essa bola Lá custou 24 dólares Né Oficial da NBA É aquela bola dourada Linda É Foi muito engraçado Quando a gente Um dia a gente estava Passeando no barra Shopping aqui no Rio Que é onde tem a loja Da NBA E aí a gente entrou E tinha uma bola Que ela era toda dourada Né Quando eles olharam Olha aquela bola E tal E aí eu virei para o vendedor E falei assim Quanto está a bola A dourada da NBA E aí ele falou assim 600 reais Falei 600 reais Falei Uma bola Faz a cesta sozinha Né Quando eu tirava dali Ela já estava procurando Uma cesta Porque assim Quem é que paga 600 reais numa bola Fala para mim Quem é que paga Eu se tivesse pagaria Pagaria Gente ser rico Deve ser muito bom Né Mas não é meu caso Né Nasci pobre Se vira conforme dá Né Aí trouxe uma bola Para cada um E claro A gente fez parada No Panamá Né Quando a gente estava indo Eu falei Ah na volta A gente também vai parar Aqui no Panamá Vamos e tal Então eu guardei dólares Lógico Para comprar No Panamá Chapéu Panamá Para o Klaus Porque ele adora Esse chapéuzinho aqui Klaus tem vários Falei assim Gente não posso deixar De comprar chapéu Panamá No Panamá Né Então comprei Dois No aeroporto do Panamá Né Bem gente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve Não esquece de deixar o seu joinha Para ajudar uma dica aqui Ok Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo